A gente trouxe chá também, temos chá, não pode faltar né? Minha sogra aqui também tá só de boa, na sombrinha, tomando um chazinho, comendo dips, eita, coisa boa! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo, hoje vai ser um dia bem legal, se Deus quiser, a gente vai sair pra conhecer Bodrum, primeira vez que eu vou lá, nunca foi, eu acabei de acordar, e eu acho que a minha sogra tá começando a viciar o Davi, colocando ali pra assistir novela turca, porque novela turca é uma coisa assim né, que a gente se vicia, pensa que é chato no começo, mas aí depois vicia a gente ó, tô falando, os três aqui assistindo novela turca, vou colocar um chá pra gente fazer café da manhã, minha sogra já preparou aqui os tomates, Ah, ela acertou ligar o fogão, que ela não sabia ligar aqui o fogão, mas ainda não ferveu a água, ó que legal! Então, quando ferver a água eu vou colocar o chá, ah, se ela colocou tá muito fraquinho ó, se ela não acertou colocar aqui no quente, pronto, agora vai esquentar. Coloquei umas pimentinhas aqui pra assar, foi o Davi que ligou o fogo aqui gente, a minha sogra não acertou, ele que ligou. Pra falar a verdade, eu não gosto muito dessas coisas assim, de ficar cutucando e de ligar na eletricidade, eu prefiro meu fogãozinho mesmo tradicional. E vocês, deixa aqui nos comentários, vocês preferem esse tipo de fogão aqui ou fogão tradicional? A gente tá agora aqui em Milás, o nome do lugar aqui é Milás, a gente tá indo pra Bodrum, que eu falei pra vocês né, e a gente viu esse lugar aqui, né, pra tomar chá e as crianças vieram brincar aqui no parquinho, as crianças vieram o parquinho, fizeram brincar e a gente deu uma paradinha aqui, pras crianças brincarem no parquinho, tomar uma limonada bem geladinha, pra se refrescar, nesse calor que tá fazendo aqui né. Olha essa árvore aqui, que linda, que linda, que linda, que linda, Olha, olha aqui pra cima, gente do céu, olha só que maravilha. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, estamos no dia seguinte de Bodrum, ontem a gente foi visitar a nossa amiga Nádia, que ela é nossa colega e aluna do Serkan, e a gente foi visitar ela, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Nádia, muito obrigada por tudo, ela recebeu a gente super bem na casa dela, foi um prazer muito grande ter te conhecido pessoalmente, se Deus quiser a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes mais. Meninas, olha, a gente tá aqui, onde que a gente tá? Olha, olha, olha. Está na casa da aluna do professor. A gente tá saindo agora aqui da casa da Nádia com um monte de marmita. Nossa, marmitinha pronta, tem que levar a marmitinha, senão não dá certo. Obrigada, Nádia, por tudo. Eu que agradeço a visita, volta sempre, foi um prazer receber. Quem sabe a gente não ganha umas pontinhas a mais agora, né? Depois de dar uma comidinha. Agora eu acho que eu passo de ano. Não gravei pra vocês que a gente aproveitou pra conversar, bater papo, se conhecer, as crianças brincaram. E hoje é quarta-feira, a gente veio na praia aqui de Örén. E aqui, gente, é super tranquilo, muito legal, não tem onda. A água clarinha é clarinha. Olha aqui a gente sentado aqui na beirinha da praia mesmo. Minha sogra disse que hoje vai entrar na água. E as crianças já estão aqui em algum lugar brincando. Luna, Davi, a Luna nadando na boia. Aqui, essa aqui é a Luna. A Luna vai pra cima, vai pra baixo dessa boiazinha dela. Claro, gente, de olho, né? Mas é isso, pessoal. Vim trazer hoje pra vocês pra passar esse dia com a gente. Espero que vocês gostem de ficar com a gente aqui. Minha sogra vai entrar no mar pela primeira vez. Vamos ver como é que vai ser. Isso é uma lembrança muito boa pras crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente acabou de sair da praia, pessoal. Olha essa montanha bonita aqui. E a gente vai entrar no mercado pra comprar peixe. A gente vai pegar uns limões pra comer com peixe, né? Peixe é bom com limão. Aqui achamos os peixinhos também. Vou comprar um peixinho aqui. 119,90 o quilo. É bom que a gente pode escolher, né? Então é melhor você comprar quatro mesmo que esses aí tão pequenininhos. Quatro tá bom. Comprar um Nescauzinho desse aqui pras crianças. Comprar dois. Um pra cada, né? Tá custando 12,50 a cada um. É esse aqui. Deixa eu colocar os 180,00. Qual é a diferença? Esse aqui é o Nesquik, é 12,90. E tem o Itimo, que é essa marca aqui. 8,90. Comprar uma salada de maionese também. Tá custando 15 liras, um 300 gramas. Então levei. Vou comprar duas. Pra fazer o peixe não pode faltar mussurunu. Trigo de milho? Como é que fala em português? Trigo de milho. Trigo de milho. Mussurunu tá custando 13,90. 250 gramas. Pessoal, que eu vou chegar em casa, o Cercan tá dando banho nas crianças. E eu tô preparando a janta. Nem mostrei todas as comprinhas pra vocês, né? Mas a gente comprou aquilo que eu mostrei pra vocês. Mais tomate e... Tomate e pimenta. Pra fazer o arroz. Aquele mesmo arroz que eu fiz naquele outro dia. E deu 350 liras. A gente parou no caminho também pra pegar a água da fonte. Porque o pessoal fala que a água da fonte aqui é boa pra fazer comida. E pra fazer chá. A gente pegou 4 garrafas dessa aqui de 5 litros. Porque a água da torneira aqui, ela é bem salgada, gente. Não sei porque. O homem falou que eles tão consertando, não sei o quê. Mas a água que sai da torneira aqui não dá pra fazer comida. Não dá pra fazer chá. Só dá pra gente tomar banho mesmo. Limpar a casa. E então... É isso. Tô fazendo a janta agora. Cercan vai fazer o peixe. Ele que faz. Quando é peixe e carne, ele que faz. Quando é pra fritar carne, fritar peixe, essas coisas ele que faz. E agora ele tá dando banho nas crianças. Gente do céu. Olha só que lua mais linda. Hoje é a super lua. Olha só. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Pronto, pessoal. Essa aqui é a nossa janta prontinha. Peixinho frito. O arrozinho que eu fiz aquele que a gente chama aqui de bulgurro. Cebola, que não pode faltar. E salada de maionese. Essa aqui é a nossa janta de hoje. Se você gostou, deixa o like. Pra mim. Na Luna. E a Luna também gosta de comer peixe, né filha? Você gosta de comer peixe? Sim. Mostra pro pessoal como é que você come peixe. Mostra. Olha só, pessoal. Olha só como é que a Luna come. Uau. Eu tô aqui catando a espinha pro Davi comer também. É isso, pessoal. Afietou-se. Vou colocar umas roupas aqui pra lavar. Já tão bem sujas essas toalhas, né? A gente se enxugando na praia. Eu vou colocar aqui pra lavar. Agora como que eu ligo essa máquina aqui? Que eu só sei ligar a minha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 40 graus. Cara, eu acho que é misturado. Ah, e agora? Eu acho que é só apertar aqui. Agora eu vou apertar aqui pra começar. Vamos ver se vai dar certo duas horas. Vamos lá? E agora? Era pra ter começado já, mas não começou. Agora começou a piscar aqui. Será que vai lavar? Hum. Não sei não como é que liga isso. Tá, mas não tem outro botão pra apertar. Ah, descobri que eu não tinha fechado a portinha direito aqui. Entendi. Então foi só eu fechar a portinha aqui que deu certo, ó. Daqui duas horas, as roupas vão ficar lavadinhas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma